Olá amigos, sejam bem-vindos, eu sou o Rogério Betim. Gente, eu vou fazer uma ilustração aqui, mas uma coisa que fique bem claro, eu não tô chamando ninguém de ladrão, tá? É só pra fazer uma ilustração e pra tentar mostrar a vocês algo que possa estar acontecendo, tá bom? Vamos lá então. Vamos imaginar que nós estamos em um supermercado fazendo compras, tem bastante pessoas lá e de repente tem alguma coisa muito suspeita, aí o segurança grita assim, pega ladrão! Aí a gente olha assim e fica, nossa, o que é que tá acontecendo? Aí uma pessoa sai correndo e tenta se esconder, uma pessoa. Todos nós ali a gente fica parado, um olhando pro outro, e uma pessoa sai correndo e tenta se esconder. Sob quem que cai a suspeita, né, de que ele é o ladrão que o segurança tá gritando? Quem que é que parece, hã? É na pessoa que tá se escondendo, não é? Quem não deve não teme. Pois é, é isso mesmo que está acontecendo. O que que tá acontecendo, gente? Há uma semana atrás, o Instituto de Pesquisas Datafolha surpreendeu o Brasil quando divulgou no último dia 22 de agosto uma pesquisa dos candidatos a presidente da República onde o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva aparece em primeiro lugar nas pesquisas com 39%. Isso surpreendeu todo mundo, porque o Lula tá muito queimado. É difícil você achar gente que apoia o Lula, que fala não, eu sou petista, eu sou de esquerda. Cada vez menos gente. As manifestações de esquerda, as manifestações do Lula, tem que pagar pra eles irem. Você tem que pagar a diária, pegar, colocar no ônibus, pagar o transporte, pagar almoço, lanche. Eles têm que ganhar pra ir lá. Se for de graça, não vai. Porque cada vez é mais difícil você ver gente apoiando o Lula. Muito difícil. Por isso o Brasil inteiro ficou surpreendido com essa pesquisa. Estranho, né? É, estranho. Só de ver a pesquisa já é estranho. Agora, vocês sabem quem é que está por trás dessa pesquisa? Quem que é a gerente geral responsável da pesquisa? O nome do cargo chama Estatístico Responsável. E o nome dessa pessoa está lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Eu já vou mostrar a vocês. Sabe quem é que é a gerente geral dessa pesquisa? O nome dela é Renata Nunes César. E se eu disser a vocês que a Renata é de esquerda? Isso mesmo. Apoiadora do Lula. E toda a família dela também é militante petista. Irmã, outra irmã, irmão, mãe. Eu tenho vários familiares dela que eu encontrei que são de esquerda. Militante ferrenho do Lula. E aí, o que vocês acham? Não é estranho? E se eu disser a vocês outra coisa? Que ontem saiu um vídeo aqui no YouTube, no canal do Sandro Rocha, onde ele fala que ele estava investigando várias coisas dessa pesquisa. E quando ele foi investigar a gerente geral da pesquisa lá, a Renata Nunes César, ele achou ela no Facebook, viu que ela é de esquerda e ele faz isso em tom de denúncia. Nossa, que estranho. A gerente é de esquerda, a apoiadora do Lula, que mostrou a pesquisa que o Lula está em primeiro. E se eu disser a vocês que assim que o Sandro Rocha divulgou esse vídeo, em menos de 24 horas, a Renata sumiu do Facebook. Escondeu o perfil. Ou ela apagou o Facebook ou deixou privado pra ninguém ver. Ou seja, o perfil dela, ó, sumiu. Deu no pé, vazou. Escondeu. Não é estranho tudo isso, gente? O que vocês acham? Ou seja, primeiro, o Datafolha vem com uma pesquisa surpreendente, onde o presidiário Lula, que está mais queimado de qualquer outra coisa aqui no Brasil, aparece em primeiro lugar nas pesquisas com 39%. Depois, a gerente geral da pesquisa é de esquerda, militante lá do PT, de esquerda. E aí, quando descobrem ela, ela vai e esconde o perfil do Facebook. Olha que coisa estranha. Por isso que eu dei aquela ilustração no começo aqui do vídeo. Pega ladrão. Aí a pessoa vai e se esconde. Por que se esconder, hein? Gente, eu não estou chamando a Renata de ladrão, nem a Datafolha de ter fraudado a pesquisa. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que está muito estranho. Está tudo muito estranho. Se não tem problema nenhum, por que você, Renata, escondeu o seu perfil? Escondeu o seu Facebook? Escondeu o seu perfil? Qual é o problema o Brasil todo saber que você é de esquerda, militante do PT? Você, tua família, tua mãe, teus irmãos? Hein? Qual é o problema? Eu vou mostrar agora o perfil dessas pessoas. Ainda está aqui. Eu ainda consigo mostrar o perfil delas antes que elas se escondam. Mas qual é o problema? Se não tem problema nenhum, para que se esconder? Quem não deve? Não teme. Para que sair correndo? Para que se esconder, hein? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque eu vou ficar atento a essa denúncia, a esse fato do Datafolha. Pode ter outros desdobramentos, pode coisas novas acontecerem. E eu vou ficar atento e vou postar aqui. Você vai ser o primeiro a saber. Então, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar essas coisas agora a vocês. E essa é a minha denúncia de hoje, que está tudo muito estranho. Se alguém aqui de vocês que está me assistindo, conhecer e quiser vir falar comigo em off, pode vir falar. Eu não vou expor, não vou mostrar, tá? Se falar, não fala meu nome, não tem problema. Se quiserem falar comigo, eu estou aqui aberto. É só escrever comigo aqui nos comentários, nas redes sociais. Eu estou à disposição, tá bom? Então, gente, para mim, na minha opinião, é tudo muito suspeito. A pesquisa é suspeita. A gerente ser de esquerda já deixa mais desconfiança ainda. E o fato dela correr, se esconder, apagar o perfil assim que é descoberta, aí pronto. Para mim, aí tem coisa. Eu acho, na minha opinião, aí tem coisa. Tá bom? E o que será que é? É isso que a gente tem que descobrir. Eu não entendo muito de leis, eu não entendo muito de normas. Mas eu acho que essa pesquisa do Datafolha deveria ser impugnada, deveria ser cancelada, porque eu acho que a gerente responsável pela pesquisa deveria ser neutra. Não deveria ser abertamente de esquerda, ela e a família dela. Deveriam ter colocado um gerente neutro para cuidar da pesquisa. Então, por isso que eu acho, na minha opinião, que essa pesquisa deveria ser impugnada e cancelada. Essa é a minha opinião. O Jair Bolsonaro poderia investigar isso, outros candidatos. Apesar que está todo mundo contra o Bolsonaro, acho que só o Bolsonaro talvez estivesse interessado nisso. Se alguém puder levar esse meu vídeo ao Bolsonaro, talvez ele investigue, pode ser que seja feito alguma coisa, tá bom? Gente, é o seguinte. O Sandro Rocha postou o vídeo dele de denúncia ontem à noite e eu vi hoje de manhã. Um seguidor meu me mandou, eu olhei, me interessei. E daí, eu fui lá no Facebook, pesquisei o nome da gerente lá do Datafolha e apareceu no Facebook o nome dela. Eu entrei no perfil e vi que ela trabalha no Datafolha. Apareceu lá, né? Empresa que trabalha, Datafolha. Apareceu. Então, eu vi, eu naveguei pelo perfil dela, vi fotos dela, da família dela. Vi que realmente ela é de esquerda. Aparece foto dela na passeata da CUT. Outra foto apoiando a Marielle Franco. Outras fotos mostrando que realmente ela é de esquerda, que ela defende pautas de esquerda, apoia o Lula. Vi várias fotos lá. Aí, eu navegando no perfil dela, vi o perfil de familiares dela. Aparece lá, irmã, outra irmã, o irmão, mãe. Aparece várias coisas lá no perfil dela. Se você descer o Facebook, lá embaixo aparecem as páginas curtidas. Então, PT, outras páginas de esquerda, Haddad, Boulos. Então, dá pra ver que a mulher é de esquerda mesmo, abertamente de esquerda. Aí, teve uma hora que eu atualizei a tela e, de repente, sumiu o perfil. Já apareceu assim, esse perfil não está mais disponível. Ou seja, eu vi o perfil dela, da Renata Nuno e Cesar, do Facebook. Eu vi que aparecia lá, trabalha no Datafolha. Eu vi isso, vi as fotos e, de repente, o perfil já ficou privado ou foi apagado. Não existia mais. Então, vocês têm aqui o meu testemunho de que eu vi isso. Não dá mais pra provar que o perfil dela mostra que ela é de esquerda. A única coisa que dá pra provar é que o perfil sumiu. Foi apagado, saiu correndo e se escondeu. É a única coisa que dá pra provar. Mas eu tenho o perfil dos irmãos, da família dela. Isso eu tenho e vou mostrar agora a vocês. Olha só, gente. Eu vou mostrar agora as coisas interessantes aqui a vocês. Vamos entrar na internet e marcar aqui pesquisa Lula39. Que é a pesquisa que ele apareceu com 39%. Já vai aparecer em primeiro lugar aqui a pesquisa do G1, no site G1. E aqui, isso aqui que surpreendeu todo mundo. Ela foi publicada agora, dia 22 de agosto. Lá no final da pesquisa, registro da pesquisa. Está aqui, registro no TSE. Está vendo aqui o número do registro? BR. Vou copiar isso daqui. Copiar. E vamos lá no site do TSE e vamos procurar essa pesquisa. TSE. Vem aqui. Tribunal Superior Eleitoral. Eleitor. Aqui, eleições 2018. E daí aqui, pesquisas eleitorais. E vamos aqui embaixo, consulta as pesquisas registradas. Aí, aqui você coloca assim, eleições gerais 2018. E aqui, a gente cola aquele número. Só que tem que pôr a barrinha aqui, senão não funciona. BR. Só isso daqui. Aí, pesquisar. Vai aparecer a pesquisa do Datafolha. Aqui, Datafolha, Instituto de Pesquisa. Registro dia 16. Foi publicado no dia 22. A Agência Brasil. Aí, você vai clicar aqui, ó. Na lupa, vai aparecer mais dados da pesquisa, ó. Visualizar pesquisa eleitoral, tal, tal, tal. Tá? Algumas informações aqui da pesquisa. E olha só o que que aparece aqui, ó. Estamos no site do TSE. Tá bom? Esse site aqui, ó. Tá? Olha só o que que aparece. Estatístico responsável. Tá vendo aqui, ó. Estatístico responsável. Renata Nunes César. Estatístico responsável. Renata Nunes César. Quem é Renata Nunes César? Quem que é a pessoa responsável por essa pesquisa surpreendente? Custou quase 400 mil reais e colocou o Lula em primeiro lugar nas pesquisas. Surpreendeu todo mundo. Então, a gente vem aqui no Facebook. Coloca aqui, ó. Se você colocar Renata Nunes César, vai aparecer esses resultados aqui. E olha só. Vai aparecer aqui, ó. Na página direita, pareibana, essa informação aqui, ó. Sandro Rocha descobriu que a estatística responsável pela pesquisa do Datafolha é Renata Nunes César, uma militante petista. A partir do vídeo, minuto 14, eu começo a falar sobre isso. Então, tá aqui, ó. E aqui eles colocam o perfil dela. Olha só, ó. O perfil dela é esse daqui. Esse aqui é o perfil da irmã dela. E entrando no perfil dela, eu entrei, gente. Hoje de manhã, eu entrei no perfil dela. Aqui tinha uma foto dela. Sem querer, eu acabei atualizando a tela. Sumiu a foto dela. Senão, eu ia mostrar pra vocês a foto dela que aparecia no perfil do Facebook. Mas agora, se você clicar aqui, ó. Olha só. Vamos clicar. Olha o que aparece. Vamos ver. Olha lá, ó. Esse conteúdo não está mais disponível. Isso aqui acontece quando a pessoa apaga a informação ou deixa privado, né? Ó, o link que você seguiu pode estar expirado ou a página pode estar visível apenas para um público que você não está incluído. Então, ou ela apagou a página dela, o perfil do Facebook, ou então ela deixou privado e ninguém pode achar ela, a não ser quem é amigo dela, quem ela já aceitou. Então, não dá mais. O perfil dela é esse daqui, ó. Na verdade, Renata Nunes, location e tal. Mas, é... Então, não dá se a gente clicar aqui, de novo, ó. Se a gente clicar no perfil, não dá mais. Está apagado. Tá? Se escondeu, correu. Aí, tem até uma pessoa aqui comentando. Olha só. Desativou o Face. Culpa no cartório tem. Está vendo aqui, ó. O Carvalho Fernando. Ele também viu. Viu que desativou o Face. Só que, no perfil dela, quando eu entrei no perfil dela... Ah, gente. Olha só. Eu achei o perfil da Renata Nunes no LinkedIn. Está aqui, ó. Esse aqui é o endereço do perfil dela. Tá? E olha só. Renata Nunes, gerente de operações do Instituto de Pesquisa Datafolha. Isso mesmo. Olha aqui, ó. O perfil dela do LinkedIn. Então, gente, a gerente de pesquisa do Instituto de Pesquisas Datafolha é petista. É de esquerda. E assim que ela foi descoberta, ela, ó, se escondeu. Apagou o perfil do Facebook e escondeu as provas que mostram que ela é de esquerda. Interessante, né? Muito suspeito. Aí, aparece aqui, ó. Visualizar informações de contato. Mas não tem nada, só aparece o perfil dela mesmo do LinkedIn e não aparece nada. Se tinha antes, não sei. Se tinha foto, não sei. Se alguém já viu, pode comentar aqui embaixo se alguém sabe de alguma coisa, tá bom? Só que no perfil dela, quando eu entrei no perfil dela, aparece lá o perfil das irmãs... Aparece lá família, né? No sobre aparece na família. Aparece lá irmã, irmã, sobrinha, mãe. Várias pessoas, né? Irmão. E essa aqui, ó, é um das irmãs, ó. Renata Nunes, tá vendo aqui, ó? Renata Nunes. Eu tenho o perfil da Renata Nunes aqui. Tá aqui o perfil da Renata Nunes. Eu não atualizei a tela ainda. Olha aqui, ó. Lula, tá vendo aqui, ó? Lula. Ó. Então, ela é... Já na foto, ela já mostra que é a favor do Lula. Vamos ver se, de repente, ela já não desativou o perfil, mas eu acho que não. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver se aparece. Ó. Essa aparece. Não mexeu no perfil. Então, assim, a Renata mexeu no perfil dela, mas ela não conseguiu ainda. Mexeu no perfil das irmãs, tá? Isso aqui é foto da família que tá aqui disponível. Não sei se aqui aparece a Renata. Se alguém conhecer, pode falar. Não sei. Mas isso aqui é tudo informação pública, tá, gente? Não tem problema nenhum eu mostrar isso daqui, porque isso aqui é público. Pode ver que é o mesmo nome, ó. Só muda o primeiro nome. Então, é Renata Nunes Cesar. Essa aqui é Flávia Nunes Cesar. Então, aqui, gente, só na foto de capa aqui já mostra que ela é apoiadora do Lula. Mas se você vir em sobre, tá? Tem aqui embaixo, ó. Se a gente for descendo a tela aqui, ó. Tem aqui curtidas. As páginas que a pessoa curte. Daí clica aqui, ó. Ver tudo. Você consegue ver as páginas que a pessoa curtiu. E foi isso que eu vi lá no perfil da Renata Nunes Cesar. Ela curtia páginas de esquerda, do PT, do Lula, Guilherme Boulos, Marielle Franco. Assim como a irmã dela, Flávia Nunes Cesar. Você vê. Você vê aqui, ó. Quer ver? Olha só. SOS contra o golpe da direita. Fernando Haddad, time Lula. Tá vendo, ó. Dilma presidente, time Dilma, PT paulista. Enfim, né. É uma pessoa realmente de esquerda, militante do Lula. Tá? E aí você vem em sobre. Aparece aqui a família. Tá, ó. Familiares e relacionamentos. Aqui no familiares e relacionamentos só aparece um sobrinho. Mas se você vir nesse perfil aqui, ó. Que eu achei. Marcia Ferraz. Essa aqui é irmã da Flávia Nunes Cesar. Que também é irmã da Renata Nunes Cesar. Por que que eu falo isso? Olha só. Você vem aqui em sobre. Ó. Relacionamento. Famílias e relacionamentos. Olha só. Flávia Nunes Cesar. Tá vendo? A mesma Flávia que a gente acabou de ver. Que é irmã da Renata Nunes Cesar. Então são três irmãs. E elas tem também outro irmão. Luiz Fernando Cesar. Aí tem mãe aqui. Tem outros familiares. Isso aqui tudo é público, tá? Não tem problema nenhum a mostrar isso daqui. E como a Renata escondeu o perfil dela. Ela não vai aparecer mais aqui. Mas ela aparecia. Tinha todo esse relacionamento familiar aqui. Tinha no da Renata. Assim como tem agora no da Márcia. Tá. E o Luiz Fernando é esse daqui. Tá. O perfil dele. Mas enfim, gente. O que que eu tô mostrando a vocês? Tô mostrando que o perfil da Renata realmente se escondeu. Não tem mais. Eu olhei hoje de manhã. Isso aí eu garanto a vocês. Hoje de manhã esse perfil aqui estava disponível. De repente, em poucas horas, se sumiu, se escondeu. Não tem mais o perfil. Mas ainda em tempo a gente conseguiu guardar o perfil da irmã da Renata. Tá. Que é a Flávia Nunes César. E também o da Márcia Ferraz, que é irmã das duas. E também agora, aqui mostra, né? Se você colocar aqui no relacionamento de família. A Márcia Ferraz diz que ela é irmã da Flávia Nunes César. Do Luiz Fernando Nunes César. Também tá. Também de esquerda, né? Apoiador na homenagem a Marielle Franco. Então, mostra que toda a família da Renata Nunes César. Toda a família dela é militante petista. Isso deixa muito suspeito uma campanha que deveria ser tão séria e imparcial. Ser gerenciada por uma pessoa que é abertamente de esquerda, petista, ela e toda a família dela. E agora eu vou mostrar a vocês o que é que diz o Sandro Rocha. Olha só o que ele mesmo diz. Veja só. Eu tô aqui no canal dele, tá? Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Mas olha só o que o próprio Sandro Rocha fala. Estatístico responsável? Deixa eu ver quem é essa moça. Aí, queridos. Aí, azedor geral. Eu fui pesquisar aqui e o nome tá bem escamoteado nas redes sociais, mas eu consegui entrar. E aí, quando eu entrei, de cara, eu já percebi que é uma pessoa que quer o Lula livre. Tá? Ela é uma militante também, de esquerda, nítido, claro, como a luz da Lua. Ok? Gente, isso daí eu também vi. A mesma coisa que o Sandro Rocha tá dizendo aqui, que ele viu no perfil da Renata, Nuno e César, eu também vi. Vi que ela é de esquerda, claramente. Só que, estranhamente, assim que ela foi descoberta, ela sendo a gerente do Datafolha, ela tendo o nome dela aqui, ó, no site do TSE, como gerente da pesquisa, o estatístico responsável Renata Nuno e César. Assim que ela foi descoberta, ela apagou o perfil do Facebook. Então, deixa tudo muito estranho, tá bom? Vamos continuar com o relato do Sandro. Só que eu não contente com isso, eu ficaria um pouco constrangido ou na dúvida, caso isso fosse uma impressão, que eu quisesse falar assim, puxa, não é possível, né? Aí eu fui na família, na árvore genealógica, irmãos, os irmãos direto. Cara, são todos, todos Lula livre, todos trabalham em órgãos do governo ou instituições do governo, mas assim, descarados, são descarados, descarados, assim, com bandeira, com foto, com Lula, Lula livre e bababá. É uma coisa familiar. E aí eu falei, ponto, fechou uma questão na minha cabeça. Por que que fechou uma questão na minha cabeça? Por que que, numa pesquisa em que 39% das intenções de voto vai para o Lula, esse estatístico responsável aqui tem uma situação direta, direta, que você vê nos postos, eu tenho tudo gravado, mesmo que seja apagado amanhã, já está tudo aqui salvo em imagens, né? Direta para o Lula livre. Então, no mínimo, no mínimo, é muito controverso essa situação toda. Gente, tá aí, eu trouxe, então, essa denúncia. Novamente, eu não estou acusando ninguém de fraude, de roubo, de fraude, de ter manipulado a pesquisa. O que eu estou acusando e denunciando aqui é que, pra mim, na minha opinião, é tudo muito, muito suspeito. O Datafolha aparecer com uma pesquisa surpreendente dessa, onde coloca o Lula em primeiro lugar, com 39% das intenções de voto, ele que está preso há muito tempo. Aí, também, a gerente da pesquisa lá, responsável pela pesquisa ser militante de esquerda, petista, ela e toda a família dela, então, já torna muito suspeito. E, assim que ela é descoberta, ela, ó, corre, se esconde, apaga o perfil no Facebook. Pra que fazer isso? Se não tem nenhum problema descobrir que ela é de esquerda, por que ela se escondeu, hein? Pra que se esconder se não tem problema? Igual a história lá do supermercado. Pra que se esconder? Tudo muito estranho, muito suspeito, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, eu vou ficar atento. Novidades eu trago aqui pra vocês, tá bom? Mas, se alguém conhecer alguma dessas pessoas que eu mostrei aqui no vídeo, quiser vir falar comigo, eu estou à disposição, pode vir aqui falar comigo, tá bom? Gente, é isso então, comentem aqui o que vocês acharam disso tudo, eu quero ouvir a opinião de vocês. Se alguém conhecer alguém, comenta aqui também, tá bom? E fiquem atentos, a gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais, pessoal, tchau, tchau, um abraço.